Música Não acharam nada Foi sem ter teu carinho Eu me sinto sozinho Eu me afogo em solidão Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Nunca acreditei na ilusão De ter você pra mim Me atormenta a previsão Se o nosso destino Passando o dia te esperar Você sem mim no sol Quando tudo tiver fim Você vai estar com o cara Um alguém sem carinho Será sem tu e sim Dentro do meu coração Oh Ana Júlia 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 Sei que você já não quer o meu amor Sei que você já não gosta de mim Eu sei que eu não sou, nem você sempre sonhou Mas vou reconquistar o seu amor todo pra mim Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia 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 Oh oh oh